Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilate, pão no pulso, logo um bright, que tal tá bom? De lupa, bochilom, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação, pode rir, rima, não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra, tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas Eu que, eu que, sempre quis um lugar, gramado e limpo assim, verde como o mar Cercas brancas, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é capom redondo, trunão, pokémon Zamasu é invés, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e a fama embrulhado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela, na crise vários perdão noventa esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem, porém quem tem, tem, não cresce o zóio nem ninguém O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante vai e vem No capom, no apurar, vou colar na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, quem que tem, o importante é nós aqui Junto no que vem, o caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia, selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora, e nunca mais vê seu pivete Embora da casa, dá o carro, uma groca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau, quente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem, Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinha, pedejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Aos 45 do segundo, arrependido, salve e perdoado